Música Hoje a gente vai conhecer um dos países mais isolados do planeta. Eles a chamam de Myanmar, levantando a cortina. Esse é o título do documentário que revela a nação do Sudeste Asiático, que era conhecida como Birmania. Uma sociedade colonizada pela Inglaterra e hoje controlada com pulso forte pelo regime militar que derrubou o governo civil no país há mais de 50 anos. O diretor norte-americano Robert Lieberman rodou o país durante dois anos procurando mostrar uma Myanmar que o governo quer esconder. Por isso mesmo é que todas as filmagens foram clandestinas. Como vive a população? Boa parte na mais completa pobreza. O trabalho infantil, o tráfico humano e a ausência de programas de saúde e educação. As tentativas de restabelecer a democracia no país duramente combatidas pelos militares e que muitas vezes terminaram em massacres que chocaram o mundo. Uma das personagens do documentário é Aung San Suu Kyi, ganhadora do Prêmio Nobel da Paz em 1991. Um ano antes, ela foi eleita primeira ministra de Myanmar em eleições diretas. Acabou detida pelo regime militar e cumpriu quase 20 anos de prisão domiciliar. Hoje é deputada, líder da oposição e luta para concorrer à presidência do país. Ficou curioso? Eles a chamam de Myanmar, levantando a cortina. Obrigada. Obrigada.